Suspeito de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo morre em confronto com policiais no setor Buena Vista 4, aqui em Goiânia. Entraram em confronto com a polícia e acabaram levando a pior. Fred Silveira tem todas as informações. Boa noite, meu amigo. Ele que está agora com o pessoal do Giro e vai contar pra gente o que aconteceu. Fala, Fred! Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha no Cidade Alerta. Pois é, nós estamos aqui na base do Giro. Deixa eu até entregar o telefone aqui pro Major Félix, que está comigo. O pessoal acabou de chegar aqui posicionando. Aqui no Ao Vivo é assim. Pode posicionar o pessoal, pode ficar à vontade aí. Porque a gente fala desse criminoso, inclusive, Branquinho, faccionado, perigoso, que acabou tentando contra a vida dos policiais. O Major está comigo aqui ao meu lado. A gente vai bater um papo com ele. Agora a gente viu que o pessoal acabou de parar com as motos aqui, posicionando, pra que a gente traga a informação, então, pro nosso telespectador. Major, criminoso, audacioso, que não aceitou ser preso, aceitou, na verdade, aí, tentou, na verdade, um confronto, atirando contra as equipes. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Os telespectadores aí da Record, exatamente, é, a equipe, a equipe de Giro foi acionada através do disco de denúncia. Nossa equipe foi no local pra averiguar a denúncia. Chegando no local, é, visualizou o, o, o traficante, o criminoso, e ele preferiu o confronto. Ele optou pelo confronto. Hoje agora tem um detalhe, né, esse criminoso, depois que foi puxado a ficha criminal dele, se mostrou que é um faccionado, bandido, bandido realmente de alta periculosidade, ou seja, estava no mundo do crime, não somente com o tráfico de drogas, mas também aprontando aqui, em meio à nossa sociedade. É, exatamente, o nosso pessoal do Serviço de Inteligência pesquisou a vida preguessa desse, desse, desse criminoso e verificou que ele é contumaz, contumaz no mundo do crime, diversos registros por homicídio, receptação, associação para o tráfico, e ele estava de alvará de soltura a final de 2020. Alvará de soltura, com ele os policiais encontraram um revólver calibre 38, esse utilizado aí na tentativa contra os policiais. Exatamente, ele utilizou, ele fez uso de um revólver calibre 38 e foi encontrado com ele também, na posse dele, algumas peças de, alguns tabretes de maconha, quatro, quatro peças de maconha. Agora, aproveitando aqui a presença do pessoal do giro, pode fechar, pode deixar neles mesmo, nós temos outra situação também, já aproveito os senhores aqui para falar que, inclusive um CAC, esse, a gente consegue falar também, major, desse caso, do CAC que foi preso com a arma, parece que tem um problema ele ter emprestado essa arma dele para uma outra pessoa, que parece que estava ostentando nas redes sociais com a arma desse CAC. Para você que está em casa, o CAC é o caçador, atirador e colecionador de armas, né, major? Exatamente. A legislação ampara o colecionador, atirador, caçador, colecionador, atirador. A lei ampara ele portar a arma de fogo, mas desde que ele esteja com os documentos em dias regularizado e se deslocando para o local de tiro, para o clube de tiro. No caso, esse indivíduo aí, ele fez uso, ele emprestou a arma para um colega e o colega estava panqueando nas redes sociais, né, o colega estava exibindo a arma, ostentando a arma. Agora, major, é muito importante nós deixarmos claro aqui, para você, telespectador, que assiste ao Cidade Alerta nesse momento, é que nessa situação o cara quebrou completamente os protocolos. O major deixou claro aqui, ele tem todo um amparo da lei, mas para ele, com toda a documentação, portar essa arma de casa ao estande de tiro. não emprestar uma arma, como ele fez, para um amigo panquear nas redes sociais. Esse agora está preso, perde o direito de ter essa arma e agora está enrolado com a justiça, né, major? Exatamente. No caso aí, os dois foram autuados em fragante, né, tanto o detentor aí do título de atirador, colecionador e caçador, quanto o outro que estava apresentando esse armamento aí nas redes sociais. E esse não é nem caçador, nem nada, é só amigo. Só amigo, só amigo. Ele estava exibindo, né, fazendo graça. Importante ressaltar que nesses dois casos, nesses dois ocorrências na data de ontem, todas as duas foram, teve a participação da população. a população fez contato no disco de denúncia do giro, o giro foi lá, a equipe de giro foi lá, foi ligar a denúncia e deu bingo. Deu bingo. Qual que é o disco de denúncia do giro, major? É o disco de denúncia do giro, o nosso funcional, né? Eu não lembro, o senhor também deve lembrar. Não, de cabeça, de cabeça. Alguém tem o número aí? Peraí que nós vamos arrumar, o vivo é assim. Tem que lembrar, o vivo é assim mesmo. Não, não estava preparado agora não. O Cidade Aleta está aqui para prestar o serviço. Aí, não, não, peraí, porque não estava preparado. Eu não falei para ele que nós íamos passar. Aí, ó. Pronto. Diz que denúncia do giro agora para você que está em casa anotar. É 62-981-90-4914. Também no WhatsApp, viu? WhatsApp. Pode mandar a denúncia de forma anônima, o giro está pronto para atender. É esse o telefone, a gente vai repetir de novo. É o 62-981-90-4914. Está na tela aí. Você pode participar, você que está em casa, claro, fazer sua denúncia. Está no GC, está na tela. Agora, lembrando aqui, viu, Branquinha, é muito importante nós salientarmos aqui o trabalho do giro, excepcional, parabéns a toda a equipe. E dizer aí que esse rapaz foi preso, esse último na situação, ele não é caque, não. Ele é despreparado, perdeu o direito e agora vai ter que responder pela irresponsabilidade dele.